Em 2019, o Internacional busca se juntar ao seleto grupo de tricampeões da América, no Brasil. A tarefa não é fácil, vencer o Flamengo por três gols de diferença, ou 2-0 para levar para os pênaltis. Mesmo assim, a torcida colorada segue confiante e esgotou todos os ingressos para o jogo em menos de duas horas. O histórico é amplamente favorável ao Colorado. Das cinco vezes que largou em desvantagem no mata-a-mata da Libertadores, o Colorado revertou e se classificou em todas elas. Nos anos que foi campeão, protagonizou dois grandes viradas ao longo da campanha. Pelas quartas de final da Libertadores de 2006, a equipe foi derrotada por 2-0 para a LDU no Equador. No Beira Rio, vitória por 2-0 e classificação para encarar o Libertad. Em 2010, oitavas de final, derrota para o Banfield, por 3-1 na Argentina. No Beira Rio, 2-0 para o Colorado, tendo gol da classificação marcado por Walter. Classificado, o Colorado encarou estudiantes nas quartas. Transcrição e Legendas Pedro Negri